A primeira pessoa a ser ouvida pela delegada que investiga o caso foi uma das três vítimas que sobreviveu ao acidente. Relatou o que num primeiro momento todos que foram no local constataram, né? Que não tinha equipamento de segurança, que não tinha nenhum projeto de nenhum técnico, seja engenheiro ou arquiteto, que simplesmente eles chegaram lá e falaram, olha, é pra você fazer isso e você fazer aquilo. O décimo distrito policial tem 30 dias para concluir o inquérito que investiga a morte de Augusto Gonçalves Neto, de 56 anos. O pedreiro estava trabalhando numa obra no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia, quando o teto desabou. Uma perícia foi feita no prédio onde ficava a loja de móveis, para apontar o que teria provocado o acidente. Mas a delegada não acredita que o caso foi uma fatalidade. Ele foi negligente. Negligente em vários pontos. Isso aí já está, inclusive, comprovado. Ele não tinha autorização do CREA, ele não tinha nenhuma licença, ele não tinha nenhum projeto de um profissional, né? Para que fizesse essa reforma. Então, num primeiro momento, a negligência já está caracterizada. A família de Augusto Neto também colabora com as investigações. A polícia quer entender como era a rotina do pedreiro, o que pode ajudar a descobrir se durante a obra existia alguma preocupação para evitar acidentes. A filha, Nayane, continua desolada. Está muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Só Deus sabe que eu estou tentando ser forte, né? Porque eu perdi o meu pai nessa tragédia. O imóvel foi condenado pela defesa civil e o trabalho de demolição continua. A loja, segundo o Conselho Regional de Engenharia, não tinha autorização para realizar a obra. Augusto Neto e outras três pessoas estavam trabalhando no momento em que o teto desabou. Ele foi o único que não conseguiu escapar e morreu ainda no local do acidente. Diva mora ao lado da loja e teve parte da casa danificada. Ela ainda aguarda que o dono do imóvel autorize os reparos. Eu falei com ele, ele pegou e mandou eu arrumar o pedreiro. Aí eu passei para o rapaz, né? Arrumar o pedreiro para vir fazer o lançamento. Tanto a polícia civil quanto a família do pedreiro esperam identificar as causas do acidente para tentar evitar novas tragédias. Quatro vidas ficaram em risco ali. E infelizmente o seu Augusto veio a óbito. Então é muito importante que as pessoas sigam as regras. É preciso ter uma licença. É preciso ter um profissional habilitado para que te oriente a executar aquela obra. Sei que não vai trazer meu pai de volta, mas vai me dar com a tranquilidade, né? Que foi feita a justiça, né?